Desde o início da pandemia, escolas estaduais e municipais compartilham a mesma preocupação de não deixar alunos sem conteúdo educacional. A tecnologia foi a principal ferramenta para estudantes e professores continuarem as atividades curriculares em casa. Olá, pais, professores, tudo bem com vocês? Mais um olá especial para essa garotada que está em casa. Miguel e Clara são da mesma família. Pernambucanos, ambos estudam na rede pública. Todos os dias eles recebem no aplicativo do celular o material de estudo. Miguelzinho parece não estranhar o novo método de ensino à distância. Está gostando de ter aula em casa? Estou. Está aprendendo o que? Muitas coisas. Ela passa tarefa todos os dias? Passo. No estado do Amazonas, o projeto de aulas à distância, desenvolvido para alunos da rede pública de ensino estadual e municipal, é compartilhado com os estados de São Paulo, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Espírito Santo. Videoaulas produzidas pelo Centro de Mídias do Amazonas. Então essas videoaulas oferecem estudos para os anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano. Então são duas horas e quarenta minutos de estudos diários para essa faixa etária, para esse nível de ensino e essa etapa. E à tarde, das dezesseis às dezoito, são duas horas de estudos diários para os alunos da primeira, segunda e terceira série do ensino médio. Os alunos também podem acompanhar o conteúdo pela TV, em canais abertos ou nos sites das secretarias estaduais de educação. Para quem não tem acesso à tecnologia, o conteúdo impresso fica disponível na escola para o aluno. É uma preocupação da secretaria envolver o maior número possível de estudantes, a gente tem que oportunizar o acesso para todos. E a gente tem relatos maravilhosos de crianças, por exemplo, lá na comunidade de Chocó, nossos estudantes índios, acompanhando as videoaulas através do celular pelo portal Estudo em Casa. As secretarias de Educação dos Estados planejam também avaliar os alunos no retorno às aulas presenciais. Será uma avaliação diagnóstica, ou seja, não reprova, mas serve para saber o que o aluno aprendeu no período que estava em casa e como está o seu desenvolvimento. O portal Aula em Casa está disponível para todos. São mais de 400 videoaulas de variadas disciplinas que abrangem do ensino fundamental ao médio. No entanto, o mais importante é que os pais acompanhem os estudos dos filhos em casa. Enquanto as aulas não voltam, o jeito é aproveitar o máximo possível. É o caso do Miguelzinho e da Clara. Eu gosto dela em casa, é muito legal. Já que não podemos ir à escola, podemos continuar em casa. Obrigado. 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 Obrigado.